A França, mais uma vez, foi alvo de atentados. Transcorria o 14 de julho, a grande preocupação estava em Paris, com as comemorações que estavam sendo realizadas no Arco do Triunfo, na vida de Champs-Élysées, com a presença do presidente François Mitterrand, do primeiro-ministro Manuel Valls e até do secretário de Estado norte-americano John Kerry. No entanto, todo um aparato foi montado e deu segurança e Paris passou tranquilo pelas comemorações. Não imaginavam que, de repente, lá no sul do país, inicie uma outra cidade turística da França, quem sabe o segundo ponto turístico do país, fosse ser alvo desse terrível atentado que aconteceu. E isso aí vem justamente demonstrar a ação do terror, os objetivos que ele procura alcançar. No caso, Paris, que é a cidade cosmopolita, a representação de todos os valores do Ocidente, e que ali eles não puderam realizar o atentado, foram para Nice, que é outro esplendor e outra representação do capitalismo, dos valores ocidentais, do consumo e tantas outras coisas mais. Então, justamente isso vem comprovar os alvos que estão sendo objetivados pelo Estado Islâmico, como foi o caso, por exemplo, do aeroporto de Istambul, o aeroporto de Bruxelas, sempre locais que possam ter uma repercussão muito grande. E tudo isso aí pode se finalizar dizendo que o Estado Islâmico está realizando, que está sendo cada vez mais combatido lá no Oriente Médio, na Síria e no Iraque, onde está estabelecido e onde está perdendo terreno. E na medida que perde terreno, lá ele consegue expandir as suas ações de terror e espalhar o medo entre as populações por toda a parte do mundo. É aquela questão do terror que pode atacar a qualquer momento e em qualquer lugar. E aí E aí